O que é importante em dois centímetros? É importante em dois centímetros. Em primeiro lugar, porque fazemos parte de uma equipa e é bom a equipa quando se encontra para trocar experiências acima de tudo. E em segundo lugar, também porque vêm os bancos, neste caso, fazer aqui um roadshow de crédito e habitação, e é uma oportunidade que temos de atualizar toda a farta em novo. Na minha opinião, penso que é uma oportunidade onde só quem é intermediário de crédito, devidamente habilitado, ilegalizado e autorizado pelo Banco de Portugal, pode exercer a atividade. E isso é uma oportunidade de negócio onde são menos operadores no mercado e, para quem está a legalizar, tem essa possibilidade. Contudo, carece agora de alguns reajustamentos face ao regulamento em vigor. Sim, eu penso que o crédito de habitação é um produto âncora quer para os bancos e quer para nós intermediários de crédito. Pelo volume que aporta, pelos produtos que se colocam e depois também pela fidelização do cliente, não só ao banco, mas também ao intermediário de crédito. Fica sempre fidelizado por 30, 40 anos e que é uma oportunidade depois para outros negócios, uma vez que a MaxiFinance também é abrangente, não trabalha só com crédito e habitação, também tem área de estudos e outros produtos.